Muito boa noite. Muito boa noite, empresários e companheiros. Muito boa noite, queridos amigos e amigas. Estamos aqui, gente. Estamos aqui, mais uma vez, iniciando esse bate-papo das segundas-feiras, que já tem sido aí uma marca registrada da Rede da Resistência. Esse momento que a gente reúne aí os nossos parceiros da Rede da Resistência que vem aqui. Olha aí, ó. O Gério Corrêa, me deram com o Gério Corrêa a se atrasar. Olha aí, ó. O Vadir da Musco está aí também, ó. Ah, pá. O cara chegou na hora. O cara chegou na hora, né? Eu sempre chego na hora. Boa noite, muito empresários e companheiros, muito empresários e companheiras. Boa noite, povo brasileiro. Boa noite, Rogério Corrêa, direto das Minas Gerais. Como é que estão as coisas por aí? Boa noite, Pimenta. Estou aqui, estou em BH, mas estou para Brasília, viu? Como eu já vacinei, eu estou indo para aí amanhã. Amanhã eu chego em Brasília. Precisamos dar uma forçada nessa conjuntura aí, reforçar o Flora Bolsonaro. Amanhã tem Central Única dos Trabalhadores em Brasília, tem muito movimento aí. E nós precisamos... Eu cheguei de madrugada também no Rio Grande do Sul. Boa noite, Wadi. Tudo bem, Wadi? Como é que estão as coisas por aí, pelo Rio de Janeiro, Wadi? Boa noite, Pimenta, Rogério. Boa noite, pessoal. Aqui... Aqui é pandemia pré-lotada. Irresponsabilidade. E vida que segue. Muito bem. Quero saber o seguinte. Se você estivesse caminhando no shopping ontem, se ele parasse com essa figura aí, todo mundo olha lá, estou vendo lá atrás as pessoas de máscara, não estou enxergando... Todo mundo de máscara. Só estou enxergando uma pessoa de máscara. General da ativa, ministro da saúde até pouquinhos dias atrás, investigado por todo tipo de irregularidade, de inteligência não é suficiente para a seguinte resposta. Por que razão esse cara estava sem máscara, gente? É uma provocação, é um deboche, é uma forma de dizer para as pessoas, eu faço o que eu quiser, eu tenho as costas quentes, eu sou do homem, porque, gente, eu fico com vergonha, eu me sinto constrangido em chegar em qualquer lugar sem máscara. O cara é o general da ativa, gente. O cara é o ministro da saúde. Me explica aí, Rogério, porque é mais inteligente, por que esse cara estava sem máscara nesse shopping lá em Manaus ontem? Provocação, né? É como se ele dissesse ao povo, sou genocida, e daí? E foi o que o presidente Jair Bolsonaro falou durante essa pandemia toda, né? E daí? Então, mais ou menos, o general está dizendo isso. e desafiando os senadores que estão constituindo a comissão parlamentar de inquérito. Aliás, a comissão vai ser instalada amanhã. Diz que a Carla Zambelli entrou como ação e um juiz de primeira instância teria dado a ela um impedimento da nomeação do Renan para relator, mas tem que perguntar até que hora que dura essa sentença do juiz, se já caiu. É uma época difícil, né, gente? Mas vamos falar sobre esse negócio depois, inclusive sobre a resposta que o Renan deu. A resposta é meio marota, né? Mas, Vadir, tu que é um cara inteligente, Vadir, me explica qual é a mensagem, qual é o significado dessa foto. Não é isso, é... Sou um general, né? Faço que bem-entendo aqui, a gente manda no país. E aí, seu senador, eu não estou com medo dessa CPI, né? Comigo não vai acontecer nada, com o governo não vai acontecer nada. E uso a máscara se eu quiser e não quero usar. Vou circular por aqui sem máscara e dane-se, né? É um documento para a CPI. É um documento para a CPI, porque mostra uma conduta que foi permanente, né? Uma conduta do governo, uma conduta de Bolsonaro, uma conduta dele, de absoluto desrespeito, né, às recomendações do OMS, absoluto desprezo quanto à gravidade da pandemia. Então, essa foto, com certeza, ela tem que integrar, né, o acervo, o roteiro, né, quando ele for chamado a depor, né? Agora, vocês veem, né, Pimenta, Rogério, de novo, né, um juiz de primeira instância interferindo nos trabalhos do Congresso Nacional. Rapaz, é inacreditável. Esse sistema de justiça é um mantra que eu vou continuar repetindo. Tem que ser redesenhado. Isso não é possível. Isso não é possível. Como é que um juiz de piso vai determinar a composição de uma CPI, quem pode ou quem não pode ser relator, rapaz? É inacreditável. Pode já ter razão, isso não vai durar, isso daqui a pouco cai. O tribunal derruba isso. Mas é uma chincalhe, né? É uma chincalhe esse tipo. Antes da gente entrar nessa história aí do... a CPI, gente, que é o assunto principal aqui da noite hoje, enquanto o Zaratini está chegando aí, gente. Quem ainda não curtiu, vamos curtir. Quem ainda não compartilhou, vamos compartilhar. Quem ainda não nos disse a cidade, de onde acompanha. Já estamos com um ótimo público aqui. Padir da Muz, direto do Rio de Janeiro. Rogério Corrêa, lá das Minas Gerais. Está chegando aí, Carlos Zaratini, em São Paulo. Eu sou o deputado Paulo Pimenta, do Rio Grande do Sul. Quem não curtiu, quem não compartilhou, quem vai... Agora, o seguinte, Curizada, ninguém entra no shopping sem máscara. Bicho, eu vou entrar no mercado, vou entrar no shopping, vem o cara com aquela maquininha ali medindo a temperatura. Eu faço muito tempo que eu não vejo ninguém entrar no mercado num shopping sem máscara. Eu sei que esse cara é de família do Amazonas, família rica. São muito ricos. Eu acho que esse cara aí, gente, é... Como é que esse cara chegou no shopping assim? Entrou a porta dentro, ninguém atacou o cara, ninguém disse, ó, bota a máscara aí, o Sargento Garcia. Ele é meio parceidão com o Sargento Garcia, né? Bota a máscara aí, Sargento Garcia. E outra coisa, diz que a senhora chegou pra ele e falou, cidadão, o senhor está sem máscara. Aí ele falou, é... Sabe, né, que eu compro um? Será que ele vai chegar com essa cara de deboche, com essa cara cínica? Lá na CPI, Rogério? Imagina, Rogério, ele chegar pra nós, cair na nossa mão lá na CPI. Eu e o Vadir já... O Rogério teve também com o Moro, teve com o Sérgio Moro também, mas eu e o Vadir, tivemos com o Dallagnol, tivemos com o Moro, frente a frente. Afinaram sempre. Afinaram sempre. Chega na hora, eles afinam, amarelam. machão. Quero ver se esse machão vai chegar lá fazendo piadinha, que está sem máscara, hein, Rogério? Vai nada. Vai afinar feio. Vai cair as cinco estrelas deles, aquilo ali vai virar um soldado raso lá na CPI. Imagina só, Humberto Costa, que já tem experiência. Imagina aqueles deputados, Renan Calheiros, perguntando pra ele o que que ele estava fazendo sem máscara, quem que autorizou ele pra fazer aquele deboche do povo brasileiro, que ele vai miar igual a um gatinho. O que eles podem fazer é tentar colocar lá aquela tropa de choque que eles colocam, né, pra protegê-lo. mas ele vai... Eu acho que essa CPI, não vou falar dela daqui a pouco. Bolsonaro está enrolado com isso, né? Hoje eles próprios deram o caminho da CPI, 23 crimes que o governo cometeu e como que eles vão responder aos crimes do próprio governo. É um desgoverno, Pimenta Vadir, eu fico impressionado. Agora, um sujeito desse se achar, né, que pode entrar no choque, fazer o que fez e demorchar do povo, a senhora cobrar dele, ele diz que não sabe onde compra. Tá aí, ó, o sargentainha. Parece com ele mesmo. Nossa senhora. E pior, desmoralizando o exército brasileiro, né? Se é que o exército não estava desmoralizado, com ele agora está. Aliás, um general no banco da CPI, hein, como um réu, um general, é desmoralização para as Forças Armadas. Não querer expulsar ele depois disso, porque eu não deixamos. Mas vai miar igual um gatinho, viu, Pimenta? Pode ter certeza. Vadir, qual é a tua percepção aí sobre o sargento? pode ter dado uma carteirada na entrada, né? Sou general, sai da minha frente. Tava de máscara, quando entrou, entrou e tirou, enfim. Agora, atitude de respeito, o sujeito ocupa um cargo público, o sujeito é general, o sujeito acabou de deixar o Ministério da Saúde, né? Ele deveria dar o exemplo. E é isso, é bem a característica, né, do governo, a que ele serviu, né? É bem a característica, né, do que é o bolsonarismo, né? É o desapreço a qualquer regra, é a conduta de respeitosa. Agora, nós já vimos isso, né, Pimenta, Rogério? Chegam lá, de fato, são uns gatinhos, né? Aliás, a própria autora a mencionar, a deputada, né? Pimenta andou dando as prisão aí a ela, ele não gosta muito que toque nesse assunto, mas ela foi afrontada. Mandei prender ela pra te defender, né? Rogério, tive que mandar prender a Carla Zabelli pra defender o Vadir. Ela foi provocar a gente lá na CPMI, lá da JBS, ela não era deputada ainda. Aí veio com a conversa afiada lá e levou a minha encosta. Uma empresa, eu faço a empresa pra ela. É. É, gente. Gente, quem ainda não curtiu, vamos curtir, vamos compartilhar. Agora, a operação, esse governo, eu não sei quem é o... o cabeça lá do negócio. É uma espécie de operação tabajara. Olha, eu já participei de muita CPI. O Rogério, o Rogério tem mais hora de CPI lá em Minas do que de... o que é necessário pro cara ser piloto na... de avião comercial. Eu nunca tinha visto o governo preparar o roteiro de uma CPI contra ele mesmo. isso aí, gente. Isso aí tem que entrar pro... pra alguma... do internet. O governo faz um documento e diz assim, olha, gente, possivelmente nós vamos ser acusados de ter cometido 23 crimes. Então, é o seguinte, nós vamos mandar pros ministérios antecipadamente quais são os crimes que nós sabemos que nós vamos ser acusados e vamos ver qual é... Quem de vocês aí dos ministérios pode nos ajudar a responder. Rapaz, o roteiro da CPI não foi feito pela oposição. O roteiro das perguntas, o roteiro dos crimes a ser investigado foi feito pelo governo. Rogério, tu já tinha visto um negócio parecido com isso, Rogério? Nunca vi. Olha, nunca vi. Olha que eu já participei de muita CPI, mas igual a essa é um negócio difícil. Eles já deram o roteiro pra própria CPI e ir atrás do crime. A gente, quando participa do CPI, você fala assim, segue o dinheiro, você vai descobrir as falcatruzes, segue o roteiro do governo. Se você seguir o roteiro ali, não tem outra. E tá bem feito, os crimes estão ali, pode ser que tenha algum a mais, vamos descobrir mais uns. Mas eles foram bem completos nos crimes cometidos. Ó, a última CPI que eu participei agora foi a do crime da Vale em Brumadinho, né? Ali tava fácil demais, 272 pessoas mortas, nós fomos atrás, pegamos os e-mails que estavam, que vieram da própria Vale, onde haviam recomendações e alertas de engenheiros sobre o risco da Vale, seminários que eles fizeram. Então, não foi difícil demonstrar a culpa da Vale. Ainda entrou Polícia Federal, Ministério Público, agora, igual a, fácil igual a essa pra demonstrar a culpa, inclusive do senhor Jair Bolsonaro, não tem coisa mais fácil. É só fazer o levantamento das lives dele, das declarações dele. Agora o... Será que isso aí já não é um esquema de fogo amigo, gente? Será que já não é? Porque isso aí sempre dentro do governo, gente. Será que já não é fogo amigo? Será que já não é parte do Sertão preparando para abandonar o barco? Pode ser. E aí vazou para a imprensa, né? O UOL veio e publicou o tal roteiro na Íntegra. É como o Rogério está dizendo, a CPI não vai ter nenhum trabalho. É só pegar o roteiro, pá, 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 investigar. Não tem... Ninguém vai ter que... Embora já... Eu tenho dito isso aqui, vocês também têm dito em outras ocasiões, é uma CPI cujo objeto de investigação é muito fácil, porque todos os elementos já estão dados. Agora, só que o governo, ele sistematizou. Aqui, ó. E eu vi hoje os jornalistas que estão cobrindo a CPI, que estão conversando com os senadores, por exemplo, a questão indígena, a questão dos índios, não estava no radar. até... Ficar para nós, as pessoas, quer dizer, as instituições estão se lixando para os índios, mas não estava no radar. O governo fez o favor de botar. E essa questão indígena, isso é genocídio mesmo. E isso tem repercussão internacional. Gente, Vadir, eles organizaram. Organizaram. Eles dividiram. Olha, gente, possivelmente, eles vão tentar nos enquadrar em 23 crimes. Então, vamos listar aqui quais são os crimes que eles vão acusar de que nós tenhamos cometido. Só que eles sabem, não ter preparado o país, ter investido na compra de remédios que não tem comprovação. Eu vou tentar achar aqui a lista dos caras para a gente analisar a lista. Agora, rapaz, é o negócio é o seguinte, gente. Quer dizer, os caras, os caras, esses caras, isso é uma operação tabajada. Ou é uma ação. Eu falei hoje com várias pessoas, porque normalmente o governo, quando ele monta uma equipe para uma CPI, inclusive o general Ramos, que está comandando, os caras montam um time de confiança, né? chamam lá vamos dizer assim, um elite de confiança. Os caras fazem uma reunião, meia hora depois o relatório da reunião está na imprensa. Isso que são tudo metido à inteligência, à BIM, não sei o que, não sei o que lá, entendeu? Tem alguma coisa que não bate nessa história aí. Pimenta, mas o Pazuello não era expert em estratégia, não era o estrategista que ia montar como é que vinha as vacinas. É logística, logística. Então, realmente, esse exército brasileiro está desmoralizado, não era o campeão da logística. Agora, o outro, que é o homem da BIM, que chefia tudo, tem lá as pessoas que vão ter estratégia de combater o CPI e fazer um negócio desse. Às vezes, pode ser que seja um quinta coluna, será? Que agiu em torno disso. Agora, tem que levar em consideração que o próprio presidente é o quinta coluna de si mesmo. E como ele não consegue manter aquela boca fechada e se acha demais, ele vai confessando crime atrás de crime. Então, só pegar o que o Bolsonaro disse, ele mesmo fez prova contra ele, né, Vati? É verdade, não. Bolsonaro é o pior cliente que um advogado gostaria de ter, o cara que faz prova contra si próprio. Todas elas vão ser utilizadas contra ele no CPI. Está aí o roteiro aí. Está aí o roteiro aí. Eu não preciso conseguir ler. Eu estou lendo. Olha lá. Governo foi negligente com o processo de aquisição e desacreditou a eficácia da Coronavac. Governo minimizou a gravidade da pandemia. Governo... Isso aí é só lembrar, só pegar ele falando que era uma gripezinha. Governo promoveu tratamento precoce sem evidência científica comprovável. Governo... Até que eu não... É uma autoacusação, rapaz. Estão se... Estão confessando crimes aqui. É inacreditável. Eles deram todo o roteiro para... Governo não promoveu campanha de prevenção do Covid. Governo não coordenou o enfrentamento da pandemia em âmbito nacional. Governo entregou a gestão do Ministério da Saúde durante a crise para pessoas não especializadas, militares do Ministério da Saúde. Governo demorou para pagar o auxílio emergencial e eficácia do Pronamp, o 10. Vê o 11 aí, Rogério. Agora ele fez... O governo politizou a pandemia. O governo deixou vencer os testes. O governo deixou faltar insumos, inclusive para o kit de intubação. Atraso de repasse dos estados para as UTIs. Genocídios indígenas. O governo atrasou a instalação do comitê de combate ao Covid. O governo não foi transparente nem elaborou um plano de comunicação. O governo não comprou as auditorias do TCU. O governo sentou um epicentro da pandemia e o convidário de novas cepas. General Pazuello, General Bragareta, diversos militares não apresentaram diretriz e estratégias. O presidente Bolsonaro pressionou Mandetta e Taich para obrigá-los a defender cloroquina. O governo federal recusou 70 milhões de doses da Pfizer. O governo fabricou e dissimilou fake news sobre a pandemia por intermédio do gabinete do óleo. Gente, isso é uma espécie do relatório. O relator pode pegar esse negócio aí e fazer o relatório a partir do documento. Isso aí não pode ser o governo. Isso é mentira. É impossível. O Pimenta e vem... Qual é que é? Qual é que é que o teu amigo Andes Lorenzoni já confirmou, já disse que era a coisa mais natural do mundo, preparar os ministérios para as possíveis mentiras, né? Que vão surgir aí durante os trabalhos da CPI, né? E eles já dizem do lado quem são os responsáveis. Coloca lá para você ver. Aí eles vão dizer qual o ministério que é o responsável por responder. Ou seja, qual o ministério que foi responsável por todos os crimes, né? Ali do lado os quadradinhos, ali são os ministérios, olha. É, o Ministério da Saúde. Faltou colocar aqui para o presidente da República responder, né? Mas aí você faz uma certa... Eu vou pegar por exemplo aqui, ó. Governo politizou a pandemia. Responsável. Ministério das Relações Exteriores e Secretaria Geral de Governo. Eles acham que é aqui que politizou. Por exemplo, o governo falhou no empreendamento da testagem. Saúde, Secretaria de Governo. Né? Primeiro, faz... O governo não cumpriu a auditoria do TCU. Faz o exercício aí e além dos ministérios, em qual que encaixa o presidente Jair Bolsonaro. Ele troca. Olha aí para você ver o primeiro. O governo não cumpriu o processo de aquisição e desacreditou em eficácia da CoronaVac. Lembra quem falou que era a vacina? O presidente, né? Aonde você lê aqui, você vai ver que o presidente está junto. O governo politizou a pandemia. Quem fez mais isso do que Bolsonaro? não é verdade? Rapaz, eles deram o roteiro e deram já também a lista de quem vai depor. Deve dar serviço completo. Eles já indicaram que é que tem que ser chamado para depor cada vez. Qual é o ministério que deve ser chamado para depor? Isso é que é um governo colaborativo, né, rapaz? Não é governo que ficam dizendo aí governo é contra a CPI. Não, esse governo aí colabora com a CPI, porque é tudo transparente, que é tudo o que espingos não exige, né? É... É, são os três patetas da ONU, Florezone, o Braga Neto. E qual que foi o outro responsável por isso? Ah, o Pazuello. Ah, o Ramos. O Ramos. Os três patetas. Gente, quem ainda não nos indicou a cidade de onde acompanha a nossa transmissão, diga a cidade. Quem ainda não nos informou como é que está chegando a qualidade do áudio, como é que está chegando a qualidade do vídeo, né? Você está aqui na Rede da Resistência e nós estamos aqui fazendo esse bate-papo com vocês. Deputado Vadim, tem um... Acho que é o áudio do Vadim aí que está estourando, né? Deputado Vadim da Boça, deputado Rogério Corrêa, e nós estamos comentando aí essa CPI que vai ser instalada amanhã e que está dando o que falar, né? Que está dando o que falar. Agora, gente, olha só, o... Renan Calheiros, Renan Calheiros, a Carla Zambelli arrumou um juiz de primeira instância que deu uma... liminar, um juiz de piso querendo dizer quem é que o Senado pode, quem é que o Senado não pode colocar de relator da CPI. Renan Calheiros agradeceu. Segundo ele, essa decisão vai poupar ele de precisar comprar papel higiênico. Essa foi a resposta dele. Quero agradecer a deputada, quero agradecer ao magistrado. Essa decisão me poupa a necessidade de comprar papel higiênico. Foi meio... Ele foi meio desrespeitoso. Eu acho que talvez algum juiz pode achar que ele foi meio desrespeitoso com o judiciário. Mas, o que vocês acham de um juiz de primeira instância, um juiz de piso, querer decidir quem é que vai ser o relator da CPI no Senado, gente? Não pode. Primeiro, a questão da competência. Isso não... Essas questões, elas... Se houver alguma irregularidade na condução de trabalho parlamentar, isso compete ao Supremo Tribunal Federal, não é a juiz de piso. Segundo, isso fere o princípio da separação dos poderes, porque o juiz vai estabelecer critérios, quem pode, quem não pode estar numa CPI. Que história é essa? Por isso, rapaz, não há tempo que redesenhar o sistema de justiça brasileiro. Isso é inadmissível. É inadmissível. Esse juíze, na verdade, sobretudo os de piso, né? O que é que eu estou chamando de juiz de piso aqui, pessoal? Os juízes de primeira instância. Tem algo de jocoso nessa história de juiz de piso, tá? Então, vou lá confessando aqui que tem. Mas, se sentiram, rapaz, e estão nostálgicos da Lava Jato, porque eles ficaram empoderados aí durante a Lava Jato, né? Mandando e desmandando a República. Ainda tem alguns aí recalcitrantes, como provavelmente esse aí de Brasília, né? Dando ordem ao Congresso Nacional. Isso é absolutamente absurdo. Dando ordem ao Congresso Nacional na condução dos seus trabalhos. Quero aproveitar aqui, pessoal, mandar um abraço aqui ao Edson Bedin, que é o meu colega advogado, Fabrício, Jardim, né? Todo mundo aí que está acompanhando a gente. Só gente boa aí. Nos vendo e ouvindo aqui na noite de hoje. Agora, depois do roteiro do crime, né? O roteiro do crime vazou. Eles próprios... Alguém vazou esse roteiro dos crimes. Também não era difícil de acontecer, que mandaram e-mail para vários ministérios. Então, houve o vazamento do roteiro dos crimes. O que que resta a eles se não tentar melar a CPI? Eu acho que é isso que passou pela cabeça da deputada Carla Zandelli. O melar a CPI e entra e entra com uma ação dessa. Ganha alguns minutos de fama para ela e, evidentemente, cairão daqui a pouco. Mas isso só demonstra que eles estão morrendo de medo da CPI. E tem que ter medo mesmo. Porque o que eles fizeram durante esse processo de pandemia, a gente fala em genocídio, não é exagero nosso nas palavras, não. é porque realmente vamos chegar a 500 mil pessoas mortas, quase 400 mil. E, no meio disso, um general que foi ministro da Saúde, vamos lembrar como é que nós começamos essa live, vai no choque, sem máscara, debocha do povo. É realmente nojento. Um governo desse não pode ter continuidade. É a continuidade do genocídio, da matança, do deboche. É o mau exemplo dado. É muito triste ver um governo desse. Esse é um negócio lamentável. Às vezes, a gente ri, mas é para não chorar. Porque é lamentável ter um governo desse. Como é que o Brasil foi cair nas mãos de pessoas como essas? Pimenta, nós esquecemos de comentar outra coisa. O show de horrores lá em Manaus. Além desse sujeito aí, que lá sem máscara, o general, teve o show de horrores do próprio Bolsonaro. Eu ia falar a história do CPF cancelado. Esse aí é o próximo assunto. Exatamente. vamos falar disso porque isso demonstra que tipo de gente está governando o Brasil. São milicianos mesmo. São bandidos que governam o Brasil. Infelizmente, essa é a verdade. E aí não adianta tentar anular a CPI. E outro assunto, para mim, nós não vamos entrar nele hoje, talvez, mas eu estou entrando com requerimento amanhã para discutir essa questão do recenseamento. O país passando fome, os dados são todos negativos, e o governo não vai fazer censo esse ano. Nós não vamos saber como é que anda a sociedade brasileira para aplicar políticas públicas para o governo esconder dados. Isso é autoritário e antemocrático. Não fazer esse recenseamento é outro crime do governo Bolsonaro. tá aí a imagem, Batinho. CPF cancelado. É a gíria dos milicianos. É a gíria dos milicianos. Dica, o Brasil se aproxima de 400 mil mortos. O homem faz questão de tirar essa foto e começar a turma aí na volta. CPF cancelado. Qual foi a mensagem que ele quis mandar para o povo brasileiro? Primeiro que ele é do círculo da milícia, né? Acho que eles estão em deixar transparecer isso. Coisa que todo mundo sabe, né? Pai, Deus me livre. Sérgio Moro e Carlos Ambelli. Deus me livre. Por que que isso apareceu aqui? Padrinho e casamento. Padrinho e casamento. E aí foi o dia aí foi o dia da prisão, Padrinho. Aí foi o dia aí foi o dia da prisão, rapaz. Olha aí, ó. Só porque ela enogiou a gente. É, líder das ruas comete crime nem que a luna contra pimenta invadir, vai preso. Olha aí, ó. Olha aí, gente. Nossa senhora. Dá nojo, hein? E CPF cancelado é CPF de quem eles mataram, né? É CPF de quem foi assassinado. E acho que eles se referiram a ambas as dimensões, aos quase... Aliás, vamos chegar a 400 mil mortos essa semana. Até o final dessa semana a gente atinge, infelizmente, os 400 mil mortos. Gente que eles matam os dias e gente que está morrendo os 400 mil mortos do vírus, da Covid. E o presidente da república segurando um cartaz nesse sentido. Rapaz, isso é inacreditável e fica por isso mesmo. O senhor procurador geral da república não faz nada. Esse sujeito ele é pior do que Geraldo Brindeiro. É inacreditável. O procurador geral da república não faz nada. Olha aí, gente. A dona Wanda me caça e está brava conosco, gente. Não, é o presidente, é o seu presidente, dona Wanda, que tem que parar de perseguir o povo brasileiro. Enquanto ele estiver lá no Palácio do Planalto, não vamos atrás dele mesmo. Ele é um assassino. Tá certo, gente. A dona Wanda não gostou, gente. Olha aí, ó. Vou mandar uma mensagem para a dona Wanda, por favor, aí, gente. Wanda do Cássio, meu Deus, quando vocês vão parar de perseguir o nosso presidente? Agora, eu e Pimenta há dois meses protocolamos lá a notícia crime contra a turma da Lava Jato. O que o procurador geral fez? Nada. É um sujeito por quê? Está de olho grande na vaga do Supremo Tribunal Federal. rapaz, é... Tem um assunto aí, gente. Tem um assunto que eu estava esperando para a gente entrar. Ô, Pimenta, só esse cidadão que está lá em pé é o Rachadinha? Qual? Na foto? Na foto. É o 01? É o Rachadinha? Não, não, não. Ele não estava lá, não. Estava lá, não? Ele não era senador ainda, não. Não, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui? Eu acho que não é. Acho que não é, não. Quem é essa? Não é? Isso é lá no Rio Grande do Sul, isso? Não, lá em Manaus. Manaus? Esse é em Manaus. Esse é o CPF cancelado. É o show de horror que é em Manaus. ainda teve a entrevista dele para um programa daqueles programas que sai sangue, que espreme sai sangue. Eu acho que... É, não sei se é ele. Eu acho que não é, não. Agora, gente, olha só. O... O site Intercept trouxe uma matéria e nós temos que trabalhar aqui, Vadir. Principalmente tu, que é um cara da... Muito defensor do Estado Democrático, de Direito. Nós temos que trabalhar aqui a história do benefício da dúvida. É... O... O site Intercept trouxe uma matéria que o povo brasileiro está querendo saber quem é. É uma pessoa amiga do Capitão Adriano. Uma pessoa amiga do Capitão Adriano. Está na lista dos contatos do Capitão Adriano. Tem a mãe e a mulher nomeada no gabinete do deputado estadual. A mãe e a mulher do Capitão Adriano. Na Assembleia. Atende pelo nome de Jair. Mas também conhecido como presidente. E entre os milicianos ele é conhecido como o homem da casa de vidro. O Jair. O Jair lá de Brasília. O homem da casa de vidro. O presidente. Quando mataram o Capitão Adriano os milicianos começaram a conversar para saber o seguinte. Mas quem é que vai pagar as dívidas? Quem é que vai honrar o que ficou as contas aí aberto? Tem muita confusão. Nós vamos ter que ligar para o Jair. Daí o cara fala para o Jair? Sim, para o Jair lá de Brasília. Para o homem da casa de vidro. Aí o cara fala o presidente. É verdade que ninguém falou Bolsonaro na palavra. Quem será esse Jair, cara? Será que esse Capitão Adriano tem outros Jair, amigo dele, que atende pelo nome de Jair ao mesmo tempo trabalha na casa de vidro, chamam também de presidente. O que será esse Jair, gente? Claro, eu estou aqui com o negócio da benefício da dúvida. É assim que você fala o direito, já que não foi provado. Agora, o problema é que parece que o Ministério Público teve que mandar para o Aras. Teve que mandar para o Augusto Aras essa interceptação. E agora, só quem pode investigar o presidente da República é o PGR. Será que tem elementos para que tenha uma investigação? Quem será esse Jair, gente, que o pessoal está falando aí? Menta, essa é uma mera coincidência. O fato do filho ter dado a medalha Tiradentes ao Adriano quando o Adriano era capitão do BOPE aqui no Rio de Janeiro, quando ele era deputado estadual. Preso, preso. o fato de familiares dessa turma terem sido funcionários de todos os gabinetes do clã Bolsonaro. O fato do sujeito se chamar Jair, o fato do sujeito estar em Brasília, onde exerce as funções de presidente da República, isso é mera coincidência, não tem nada a ver, o que é isso? Poxa, como alguém pode imaginar que o Jair em tela é Jair Bolsonaro? Bolsonaro? Como? Como nós podemos imaginar a barbaridade dessas? Que isso, que maldade, que leviandade. Agora, que seria bom que o senhor procurador-geral da República investigasse, seria, ele está lá para isso, coisa que ele não fez e não fará. Não há uma investigação aberta contra Bolsonaro por conta do senhor Augusto Aras. nada que se argua contra Bolsonaro ele vê, ele enxerga com a lupa da relevância jurídica. Nada. É inacreditável. Mas é isso, não é? Tem pelo de gato, tem bigode de gato, tem rabo de gato, mia, mas não é gato. O Aras só pensa naquilo, Vadir. O Aras só pensa naquilo, só pensa na vaga do STF. É a única coisa que ele é capaz de pensar. Agora, se o caso foi remetido para o Aras, ele é o único que pode investigar o presidente. Então, se isso foi remetido a ele, é porque quem remeteu já desconfia quem seja o Jair. E é melhor a gente Jair falando a verdade, né? é o Bolsonaro. Esse gato que mia é o Bolsonaro. É muito grave essa história, gente. É muito grave essa história. Porque nós estamos falando aqui, a gente fala num tom de deboche, gente, mas nós estamos falando do coração do poder, gente. Nós estamos falando da presidência da República. Nós estamos falando que os milicianos, ao final da conversa, olha aí, olha a casa de vidro aí, nós estamos falando que logo após o assassinato do capitão Adriano, que era um cara ligado ao escritório do crime, que tinha mãe e a mulher nomeados no gabinete do Flávio Bolsonaro, conversando entre si, disseram que havia uma necessidade de ir atrás do Jair, o homem da casa de vidro lá de Brasília. em qualquer lugar do mundo, isso aí seria tratado como um escândalo gravíssimo. O Intercept deu essa notícia, eu não vi nada na mídia comercial, eu não vi uma repercussão disso aí na mídia comercial. Não sei se vocês chegaram a ver alguma coisa disso aí, eu não vi repercussão. Não saiu em lugar nenhum, não saiu em lugar nenhum. É que se sair tem que mandar prender, não é, gente? Se sair tem que mandar prender. Esse é o problema. Se eles publicarem, tem que reconhecer. Se os caras publicarem uma matéria dizendo isso, qual é o passo seguinte? É mandar prender, mandar botar na cadeia, não tem outra decorrência. Agora, o Augusto Aras não vai investigar isso aí, gente? O Augusto Aras tem a prerrogativa de simplesmente dizer na hora, não tem indícios, não vou fazer nada, não, 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 ele pode simplesmente, não, não, não cabe aí prevaricação, não cabe aí alguma coisa diante dos fatos, Vadim? Olha, Pimenta, talvez a reunião do Conselho Superior do Ministério Público, né? Agora, o que que acontece, Pimenta? Uma parte do Ministério Público, parte substancial do Ministério Público, né? A parte ligada ao Augusto Aras, como, por exemplo, essa subprocuradora Lindora Araújo, lotada, que atua no STJ, e que tira o foco da investigação da CPI para levar para os governadores, né? E seus, e seus admiradores, procuradores, bolsonaristas. A outra parte, lavajatista, né? Então, a outra parte está preocupada com o que Barroso anunciou lá naquele julgamento lá no Supremo Tribunal Federal. É corrupção, né? Nós temos que caçar os corruptos. Enquanto isso, as coisas vão acontecendo, 400 mil pessoas mortas, né? O Brasil, num atoleiro, sem perspectiva de dele sair, e o Ministério Público não faz rigorosamente nada. Rigorosamente nada. Não tem Lula para ser investigado, então, não tem escândalo de corrupção para ser tratado, e Bolsonaro ninguém toca nele. Então, caberia, por exemplo, o Conselho Superior do Ministério Público chamar o procurador-geral as falas, se for o caso, se reunir e mandar abrir investigação, porque isso é gravíssimo. Tudo é gravíssimo, tem mesmo tempo a isso, tudo é grave. Tudo que envolve Bolsonaro é grave, até porque ele é o presidente da República. O sujeito aparece com o cartaz de cancelado, na sequência aparece essa matéria do Intercept, e que a imprensa brasileira dando mais uma vez a demonstração de mau jornalismo, sequer repercussão, sequer solta uma notinha de rodapé, sequer apura. Quer dizer, esse é o país em que nós mergulhamos de 2018 para cá. É inacreditável. Lembrando que é o escritório do crime que estava por trás disso tudo, que o escritório do crime que também estava por trás ou pela frente do assassinato de Marielle. Então, o caso é muito grave. Eles são perigosos, olha aí, primeiro. Após Zambelli convocar, o deputado Rogério Corrêa recebe meados de morte bolsonaristas. Isso foi a Zambelli na época. fez um um Twitter pedindo para me atacar, recebi um monte de ameaça de morte a noite inteira. Eles são perigosos também, fica por isso, né? O Rogério, o pessoal está pedindo aí para falar um pouco sobre a pauta da semana, viu? Correios, bancos públicos, refinarias da Petrobras, o que que nós temos aí para a semana, Rogério? Ó, Correios, se eu convidar o pessoal quarta-feira, tem uma audiência pública da Comissão de Trabalho, viu? É importante todo mundo se mobilizar, que é uma tentativa nossa de mostrar força contra a privatização do Correio que está na pauta. A outra que começou a andar hoje também é a PEC 32, já teve debate na Comissão de Constituição e Justiça, coordenada pela Bia Kicis, e o relator disse que dia 14 ele entrega o relatório da PEC 32, é aquela que desmancha o serviço público no Brasil. Por outro lado, nós entramos no Tribunal de Contas da União, a bancada do PT, pedindo para que se paralise o processo em torno da medida provisória de privatização da Eletrobras. e o Senado marcou a votação para quinta-feira das 5995, que é aquela que obriga as professoras a ir para a sala de aula em plena pandemia. Está marcado para quinta-feira. Então, com toda essa crise, o governo se desmanchando, com as milícias sendo denunciadas, o governo confessando o crime do genocídio, infelizmente, as pautas antipovo continuam, ou seja, aquele negócio do orçamento, ter garantido bilhões em emendas extras, principalmente para deputados, parece que está ainda coesionando o Centrão. Até quando, não sabemos. Mas, por enquanto, infelizmente, a pauta está continuando. Então, pessoal, é colocar pressão, porque a pauta na Câmara não está brincadeira, não. O trator está ligado contra o povo, apesar do governo estar fraquejando. são pautas essa semana, nós temos essas, são pautas antipopulares que estão continuando. PEC 32, Correio, Eletrobras e a pandemia nas escolas, né? Abre escola e fecha caixão. Parece que é esse o lema que está vindo aí. Muito bem, muito bem. Vadir, Vadir, tem a possibilidade de essa semana ainda o ministro Gilmar Mendes definir o pedido de extensão da defesa do presidente Lula, a extensão aos processos de Atibaia e os outros, né? A extensão, o reconhecimento da suspeição do Moro, né? O que significaria em relação ao sítio de Atibaia zerar, né? Todo o processo, anular todos os atos instrutórios. Eu acho que o ministro Gilmar vai estender, né? E tenho a convicção também de que a turma, a segunda turma vai vai partigiar esse julgamento. Até porque ninguém é suspeito pela metade, né? Se se reconheceu que o Moro era um desafeto de Lula, né? Não tem como, nesse processo aquele é suspeito, naquele outro ali ele não é. E o fato também de não ter sido ele prolator da sentença de Atibaia, isso também não prejudica o pedido do reconhecimento da suspeição, porque ele conduziu o processo, o único ato assinado pela juíza Gabriela Hart, que alguns maldosamente chamam de copia e cola, né? Foi a sentença, né? aquelas insinuações levianas de que quem elaborou a sentença foi o próprio Moro, isso também não, né? Uma insinuação. Mas ainda que isso não tenha acontecido, ou seja, foi ela quem sentou e pacientemente, né? Prolatou a sentença, mas todo o processo está contaminado pela suspeição do Moro. Então, eu acho que em breve não restará pedra sob pedra, né? Dessa porcariada que foi a Lava Jato no que diz respeito ao presidente Lula. E já estão anunciando aqui que Zaratini cortou o cabelo, né? Já que eu... ele estava cortando o cabelo. Eu estava numa reunião, Vadir, com o Ministério Público de São Paulo para discutir a nova lei de improbidade. Que o Ministério Público, você sabe, ele é feroz para pegar tudo a improbidade. Tudo a improbidade. Agora, olha só o que eles querem fazer. Estão fazendo com o Weintraub, que é um cara odioso, né? Eles querem punir o Weintraub por improbidade porque ele diz que tem muita maconha nas universidades. Isso é uma idiotice absoluta, mas não é improbidade, porque também usam essa lei contra tudo, né? Tudo que eles consideram que não é a cabeça deles. Então, eu estava lá com o Ministério Público lá num debate e me seguraram lá até agora. Mas estamos juntos aí. Estamos na luta. Sabando que teve improbidade aberta lá em Curitiba, diz lá para eles, lá os colegas deles lá de Curitiba, né? Todos poderiam estar sendo investigados por improbidade. Dentre outros crimes. Porque causaram dano ao patrimônio público. Qual foi o dano ao patrimônio? O dano ao patrimônio foi ter o Lula ficado 580 dias preso e os gastos absurdos que eles tiveram de diárias. Quantas diárias eles não receberam para fazer um processo absolutamente falso? Zaratini, se tu chegasse no shopping ontem lá em São Paulo e te deparasse com um cidadão como esse aí, ó, sem máscara, tá todo mundo de máscara lá, ó, às vésperas de uma CPI onde ele é um dos principais investigados. Que mensagem esse cara quer passar ao Brasil? Como é que ele entrou nesse shopping sem máscara? Qual é a tua leitura dessa foto, Zaratini? Bom, primeiro que aqui em São Paulo ele não ia entrar no shopping, viu? Porque aqui o pessoal está rigoroso com esse negócio de usar máscara para entrar em shopping, entrar em restaurante e tudo mais, O pessoal está cobrando mesmo medir temperatura, né? Agora, o que ele quer fazer? Ele quer dizer que ele estava certo, né? Que o importante era que todo mundo se contaminasse mesmo para todo mundo ficar, não pegar a doença, quer dizer, é uma loucura, aquela tese do Osmar Terraplana, né? O Osmar Terraplana falou, não, só vai morrer 5 mil, vamos manter os idosos em casa e o resto não morre ninguém. E está aí, nós estamos com 400 mil mortes, essa é a brincadeira que esses caras aí absolutamente irresponsáveis fizeram com o Brasil, né? E ele continua querendo dizer que está certo. E agora, olha aí, as bolsonaristas da Carla Zandelli, conseguiu uma sentença de um juiz de primeira instância para interferir na determinação do Senado de quem vai ser o relator da CPI, que é o Renan. Então, é um absurdo. É lógico que vai ser caçada essa decisão, mas vai adiar por um dia ou dois o início da CPI. Muito bem. Nós estamos aqui conversando sobre essa CPI que deverá ser instalada amanhã e por que que o governo está tão assustado, né? Chegou a ver, Zaratini, o roteiro que o governo preparou para a CPI? É, 23 assuntos, hein? 23 temas, eu nunca vi um negócio tão bem feito. Você chega aí investigando o governo, cara, um governo que colabora com as instituições, um governo que colabora com a investigação, pô. Está aí, pô. Está um belíssimo exemplo desse governo. Transparência, transparência. Transparência. Governo que não tem nada a temer, pô. Aí, pô, todos os 23 crimes lá, direitinho. Não precisa queimar pestana para montar para montar o roteiro. Eles vão tentar tumultuar essa CPI como eles fizeram na CPI da fake news. Esse é o objetivo deles. Não tem a dúvida. O Renan já recorreu, pessoal. Estou vendo a notícia aqui. O Renan já recorreu. Um amigo nosso aqui está dizendo que está na mão de Gilmar. Ah, é? É um amigo nosso que está dizendo aqui. O Tony das celebridades. Tony. Mas quem deu a liminar para funcionar a CPI? Acho que foi o Barroso, né? O Barroso. O Barroso. É, pode ser que a prevenção seja dele. É, não sei se o Barroso vai derrubar isso. Oi? Ah, não. Será que... Isso não pode. Sabe por quê? É inadmissível um juiz de primeiro grau estar definindo composição de comissão do Congresso Nacional. Não tem cabimento. Agora, eles vão instalar a CPI a subir o Renan? Tem que instalar, rapaz. Tem que passar por cima da ordem do suíço. É uma ordem absolutamente legal. Está marcada a instalação e o relator, o presidente, pode indicar depois. Ele espera um pouquinho, espera cair e indica o relator. Então, amanhã, eles vão instalar para não atrasar a CPI, que é, na verdade, o que o governo está querendo. Porque se ganha alguns dias. chega, né? Esse governo não pode ter um dia a mais. Tem que começar a investigar logo. Aliás, já tem o roteiro todo. Tem uma coisa, gente. O relator de uma CPI, a não ser que eu esteja muito enganado com relação ao regimento, ele não é eleito. Ele é indicado. Quem é eleito é o presidente. Exato. O presidente eleito para pedir a CPI, ele escolhe o relator. Exatamente. Portanto, é uma prerrogativa do presidente da comissão escolher o relator. E amanhã ainda não teve eleição. Ainda não teve eleição, ainda não teve indicação. Foi perigo de gol. É, eliminar o senhor Marazes, não indique o senador Renan Calheiros. Foi a alegação. Foi a alegação. Ele responde ao processo. Não tem nenhuma investigação aberta no governo de Alagoas, por que ele é suspeito? Não, mas ele próprio, o Renan, já se declarou suspeito para investigar qualquer coisa em Alagoas. Então, se vier alguma coisa de Alagoas, vai passar para outro relator. Ele não vai relatar essa parte de Alagoas. Ele mesmo já declarou. Renan, é rápido. tem uma olhada no que mais que temos na pauta, hein, gurizada? Tem um assunto importante, primeiro, que nós esquecemos. O super impeachment. Eu participei lá da reunião, porque nós fomos, nós assinamos também um pedido de impeachment. Dá um relato para nós aí de como é que foi essa reunião da sexta-feira. Foi boa a reunião, viu? Muito, muito representativa. Estavam lá todos os partidos da oposição, a esquerda toda, mas contamos também com a presença do Kim Kataguiri, da Joyce Hasselman e do Alexandre Frota, que também são proponentes do impeachment. O resultado final é que se concordou em fazer um pedido de impeachment único, listando todos os crimes. então já tem uma comissão trabalhando para todos os crimes. O governo tem que ajudar a gente e já fazer esse trabalho, igual ele fez agora para a CPI, já listar para a gente. Mas em todos os casos vamos fazer a listagem e entregar um pedido de impeachment, estamos chamando de super impeachment, e começar mobilizações nacionais, seja pela rede, mas também carreatas. a ideia é ganhar as ruas a favor do impeachment e ir ao mesmo tempo vendo e fortalecendo a CPI no Senado. Essa CPI no Senado vai ser um insumo para que a gente possa crescer o movimento para a exigência do impeachment na Câmara. A gente não tem dúvida disso. Então, acho que o movimento vai fortalecer o outro. A CPI no Senado e o impeachment na Câmara. Acho que é o movimento que nós precisamos fazer agora. Foi muito boa a reunião, viu? Muito representativa, estavam lá os vários setores que pediram impeachment, a sociedade civil. Acho que cresce esse movimento pelo impeachment do Bolsonaro. Há um sentimento, Pimenta, de que não dá para esperar até 2022, senão eles vão acabar com o Brasil, eles vão acabando com tudo. Eu falei isso outro dia aqui, parece fim de festa. Como o governo vai fazer água, eles vão metendo a mão. Então, é aprovação de projeto de lei, é venda de estatal, é retirada de direita, é aquele fim de festa, as pessoas vão comendo o que sobrou, doce, salgado, guaraná, cerveja quente, e eles vão passando isso tudo no fim da festa. Então, acho que não dá mesmo para esperar esse governo sem o movimento do impeachment. Esse foi o sentimento que estava lá. até porque, eu acho menos provável, mas todos sabemos que o Bolsonaro namora com autoritarismo o tempo inteiro em que governou. Ele trama golpes que nunca vem, mas é da essência dele fazer isso. Então, para defender democracia também, nós temos que ter o cuidado de unificar as forças democráticas do Brasil. Muito bem, vamos dar uma passadinha aqui, gente, nas notícias de agora. Tem umas coisas interessantes aqui, ó. Eliminar impede que o Renan Calheiro seja relator, já recorreu. Olha, essa notícia aqui é importante, gente. Relator da Anvisa vota contra autorização para importação da Sputnik. Muito importante, rapaz, isso aqui é o seguinte, consórcio do Nordeste aguarda já, sei lá quanto tempo, tem um contrato para importação dessa vacina da Rússia. Essa vacina já está sendo vendida no mundo inteiro. O Brasil até hoje não analisou. Agora, o relator acaba de votar contra a importação da Sputnik, a vacina desenvolvida na Rússia. Na Rússia. outra notícia é que justiça condena Regina Duarte a se retratar sobre postagem contra a dona Marisa. A atriz publicou em rede social um valor absurdo sobre a herança desse primeiro ano. Era falsa a notícia, era uma fake news a notícia. Então, a senhora Regina Duarte vai ter que se retratar por ter mentido sobre a dona Marisa Letícia. Vocês lembram quando eles inventaram uma loucuragem lá completa, diziam que era uma... Agora, o que esse governo está fazendo com a vacina? Com sorte comprou, vários municípios têm acordos pré-estabelecidos. O Brasil, a Argentina está usando a Sputnik há quatro meses. o Brasil é um dos únicos países que se nega a provar a vacina porque a vacina é russa, gente. Mas o que é isso, gente? Está trabalhando. A AstraZeneca com um risco de vacinação lentíssimo. Os governadores já fecharam o contrato com o consórcio de governadores e a Anvisa fazer esse jogo. E depois, não querem dizer que isso não é programado, que isso não é genocídio. Mais do que nunca, nós precisamos dessa vacina. O Putin já se vacinou, a família do Putin já se vacinou, a Argentina está se vacinando com essa... Diversos países do mundo estão usando a vacina russa e a Anvisa agora vem com essa conversa de não aprovar que os protocolos não foram aprovados e etc. É o voto de um, é o voto relator, vamos ver os outros aí. É o voto relator, né, gente? Pois é, tem peso. Se não aprovar essa vacina, rapaz, isso é uma provocação com os estados e os municípios, é, hein? Provocação, total. total. Não tem uma decisão do Lewandowski? Vai acabar na mão do Lewandowski. Eu acho que já tem uma decisão do Lewandowski? Não, não, a decisão do Lewandowski era pra que a Anvisa apressasse o... Ele deu prazo pra Anvisa analisar porque a Anvisa não analisa. Estava parado lá. Aí estão fazendo a reunião hoje, o primeiro voto foi o voto do relator agora contra autorizar. O mundo inteiro tá usando. Essa decisão vai ser uma provocação. Os governadores já compraram, tem protocolo de compra, várias prefeituras têm. O Bolsonaro não quer que a vacina chegue nas pessoas através dos governadores. Essa é a verdade, gente. E vamos ver quem é esse relator aí, hein? Vamos olhar com lupa quem é esse relator que tá votando contra isso. Vamos lá. Mas é o... É o cara de confiança, né? Deve ser o cara de confiança do Bolsonaro. Eles têm interesse de prolongar... O relator chama-se Alex Machado Campos. Certo? É dessa turma que ele nomeou. O relator fala agora, se manifestou, recomendou negar o pedido de importação até que sejam apresentados documentos e não sei o que lá, papapá, né? A ausência de dados, falhas detectadas nas etapas de desenvolvimento da vacina, faltam ensaios clínicos, né? Agora, gente, é só no Brasil, é só no Brasil que a Sputnik não pode ser aprovada? Agora, e o projeto que eles aprovaram na Câmara pode comprar vacina que não tem autorização da Anvisa, mas os governadores não podem, os estados não podem, porque aí tem que respeitar o Plano Nacional da Imunização. Você matou a charada, Pimenta. Nós tínhamos falado isso lá, na hora da votação daquilo. Na verdade, ali não foi aprovado no Senado ainda não, viu? É aquela lei, Pimenta lembrou bem que nós votamos contra, porque eles queriam obrigar a permitir a compra de vacina por empresas privadas, aquelas vacinas que não estavam aprovadas pela Anvisa. Então, há negociação aí para que eles comprem Sputnik, mas não o Estado brasileiro, e sim grandes empresas. Então, tem maracuta aí nesse negócio, debaixo desse angu tem caroço, viu? Pode olhar que tem. Agora, isso não foi aprovado no Senado ainda. Então, precisamos conversar com os senadores. Dá para não permitir isso. Isso é pressão de empresário também, viu? Para poder fazer a compra da Sputnik e o governo não poder fazer. É um absurdo isso. É criminoso, criminoso. A palavra está com você, Zé Cruzado. É isso, pessoal. Mais alguma coisa aí? Semana vai ter bastante coisa aí. Eu acho que essa semana inicia CPI, inicia quente, viu? Acho que vai ter muita coisa, muita água para rolar. Vamos para a luta. Primeiro de maio, no sábado, aqui em São Paulo, muita carreata e arrecadação de alimentos, viu? Está juntando aqui o PT, o PC do B, PSOL, CUT, Centrais Sindicais. Vamos fazer uma grande mobilização aqui fora Bolsonaro e vamos ajudar a arrecadar para quem precisa. E muita gente precisa. É incrível aquilo. Não sei como é que deve estar assim no Brasil inteiro, mas o povo está passando fome. Essa é a verdade. voltamos ao mapa da fome. Voltamos ao mapa da fome. Essa é um dos legados malditos desse governo. O Brasil voltou ao mapa da fome. Onde tinha saído no governo Lula. Rogério? Não, é isso, né? Acho que vai ser uma semana quente mesmo. A CPI, ela precisa iniciar, não pode desviar o foco. já tem o roteiro apresentado pelo próprio governo dos crimes que cometeu. Então, podemos seguir aquele roteiro que não tem erro. Segue o roteiro e vai achar o dedo do Bolsonaro por trás daqueles crimes. Então, o final do relatório da CPI, eu acho que não traz surpresa e nem vai dar em pizza. Ele vai dar que o Bolsonaro é responsável sim, quanto presidente por muitas mortes. Então, esse genocídio no Brasil tem um culpado. Eu acho que essa CPI, ela vai mudar o quadro conjuntural. E tomara que na Câmara isso também tenha reflexo que os deputados e deputadas parem agora de votar tudo como um trator para preservar o presidente e as demandas que o Centrão tem. Esse é um problema que nós estamos vivendo na Câmara. A pauta é muito antipopular. e eu acho que só um movimento de fora mesmo que vem aí o Fora Bolsonaro e isso que o Zaratini falou, a unidade dos movimentos sociais para poder a gente não permitir que continue no Brasil esse descalabro, esse monte de crimes. Enfim, é uma semana que promete. Olha que interessante o doutor que o Soares está dizendo esse tal de Alex Machado Campos era o chefe de gabinete do Mandetta foi indicado para a Anvisa pelo Bolsonaro só que foi uma notícia na época está vendo? Se o relator esse que votou contra era o chefe de gabinete do Mandetta no tempo que o Mandetta era o ministro da Saúde. Eu vejo que como diz o outro é tudo farinha do mesmo saco. É tudo farinha do mesmo saco. É isso que o Zaratini mandetta queria acabar com queria não acabou com mais médicos, né? Não vamos esquecer isso. O Mandetta foi atacou o tempo de tudo o mais médicos e quando sentou lá tirou. Inimigo de morte declarado do SUS sem dúvida e do SUS também fez campanhas de desmoralização do SUS ao longo aí da sua trajetória de deputado e médico ligado aí a plano de saúde agora uma vacina que foi aprovada por diversas agências sanitárias pelo mundo afora aqui no Brasil está proibida gente é isso aí então valeu um abraço vamos pra luta Pimenta mandei os áudios tá ok vamos ver fora Bolsonaro um abraço um abraço um abraço um abraço para luta e aí um abraço